Na verdade, os pacientes da área verde não corriam risco de ser contaminados, até porque esse transporte, ele se dá com o paciente fazendo uso de máscara, tanto o paciente com Covid, como também o paciente que está internado na área verde. Então, era um translado que geralmente acontecia, não dura mais ou menos do que dois, não durava mais ou menos do que dois minutos, pela questão de nossa primeira estrutura, que a gente teve que adaptar por conta da Covid-19. Mas agora, devido a nova estrutura e a ampliação dos leitos Covid, que nós tivemos aqui no complexo, antes as enfermarias, que eram setor de cardiologia e unidade de AVC, agora elas foram transformadas em enfermaria Covid.